Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo com a Urbanic. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Como algumas de vocês já sabem, eu faço parte do squad da Urbanic. Então, a Urbanic é uma loja parceira nossa, que eu estou muito feliz, porque a gente já tinha testado as peças, eu já tinha amado, amei conhecer a marca, e agora fazer parte do squad de uma marca que eu gosto tanto, me faz muito feliz. Estou aqui para mostrar alguns recebidos que eu tive deles, umas peças que eu escolhi. Vou mostrar para vocês, algumas vocês já viram, vocês já piraram, inclusive. Então, todos os links vão estar aqui embaixo também, no box de informação. Hoje eu vou fazer um Expectativa vs Realidade. Então, vocês vão ver a foto do anúncio no site deles, no aplicativo, contra a peça comigo, no meu corpo. Tá bom? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. A gente tem vídeo sempre de segunda, quartas e sextas. E, às vezes, a gente traz uns bônus aí para vocês também, tá bom? Importante falar que a Urbanic é uma marca nova, de Londres. O centro de distribuição dela tem em três lugares, que é na Europa, na Índia e na China. Então, pode variar de 18 a 30 dias. E eu acho que eu recebi nos 18 dias mesmo. Eu, na verdade, na minha cabeça, foi tipo uns 15, né? Mas eu não fiquei contando, confesso, tá? Uma coisa muito legal da Urbanic, gente, é que eles mandam e-mail para tudo. Então, a peça está saindo, a peça está sendo embalada, a peça chegou no Brasil, a peça está indo até você, sabe, para entregar. Eles te posicionam sempre, a todo momento. Isso é muito legal. Então, vamos lá, vou mostrar as pecinhas para vocês, essas que eu escolhi, bem vibes de inverno. E preciso confessar que escolhi dois vestidos noiva, que sou pensando em fazer meu pre-wedding com um deles. Ainda não decidi qual. Então, vocês, inclusive, podem me ajudar aqui nesse vídeo a decidir qual que vocês acham que é mais leal. Em que pese o local ser uma surpresa. Eu não vou contar para vocês onde vai ser meu pre-wedding. Mas, acho que dá para ter... Não dá para ter noção, porque os dois são bem diferentes. Mas, acho que vocês conseguem me ajudar mesmo assim, tá bom? Então, vamos começar primeiro com as peças que quem me acompanha, quem vê os looks da semana, já viu. Vou mostrar uma que vocês amaram, que vocês piraram, que é esse blazer, que até eu... Gente, quando eu peguei esse blazer na mão, vocês não estão entendendo. Isso aqui é um tecido grosso. Sabe aqueles tecidos bons, sabe? Que você fala, nossa, isso aqui é coisa boa. Exatamente isso, eu fiquei impressionada, de verdade. Ó, o acabamento da costura, impecável, os botões. Eu amo que ele tenha esse abotoamento duplo, tá vendo? Então, você fecha ele aqui, ele fica com os dois botões aparentes, ó. Aí você fecha ele aqui. Isso aqui que é abotoamento duplo, então você vê parzinho de botões, ó. Aí você fecha, ele fica assim, abotoamento duplo, tá? As cores dele são muito clássicas, né? Super atemporal. Eu tô super na vibe do marrom, como vocês podem perceber. Marrom e caramelo são realmente cores que eu gosto, que me valorizam, né? Então eu tô super nessa vibe, mas pra quem gosta do famoso branco e preto, tem branco e preto dele também, tá? Não esqueçam que com o meu código, Amanda2, vocês têm 20% de desconto nos pedidos acima de R$50, que é muito fácil de vocês fazerem, né? A gente quer fazer muito mais, inclusive. Então, este blazer aqui, ó, tem os bolsos, é bolso de verdade. Isso aqui é uma forte boa, tá? Inclusive, usei este blazer no look no dia dos namorados. O blazer marrom maravilhoso. Quando eu coloquei, eu tava com uma saia mais curtinha, né? Eu gosto mais, até quando ele fica mais assim, sabe? Tipo, bem em cima. Nossa, achei que ficou lindo com a saia que eu usei. Esse blazer, ele é maravilhoso. Ele também é mais grosso. Tamanho P, serviu super bem em mim. E ele é muito bonito, ele é chique, sabe? Com esse vestido aí não combina muito, né? Mas foquei na peça. Achei ele muito bonito. Ele é bem legal. Olha a cor dele também, é uma cor bem atemporal, que vai com tudo. Gostei bastante. Já tinha experimentado ele, e esse daqui é mil de dez. Uma outra peça que eu também já usei no look é esse casaco TED. Que, assim, gente... A gente quer morar nele, de verdade, juro. E eu explico o porquê. Ele não é um casaco TED que a gente tem visto normalmente nas lojas, né? O casaco TED, ele parece aquela... É tipo um tecido mais grosso, né? Malangrosso, assim. Na verdade, não é nem lã, né? Ele é um tecido grosso, chega até a ser meio áspero. Esse daqui, por que que ele é diferente? Por que que ele é diferenciado e realmente dá vontade de morar nele, gente? Porque ele é de lã, tá? Então, ele tem esse toque de lã. Ele tem esse toque macio, muito, muito, muito gostoso mesmo, tá? A única coisa que eu achei, né? Eu já usei ele. Vocês vão ver aí no meu corpo depois. É que ele é tamanho P e ele é grande, tá? Eu acho que não tem PP. Se não me falha a memória. Olha, se tivesse PP, eu não teria pedido. Mas talvez seria melhor pedir o PP, tá? Ou seja, se você é M, eu pediria o P, tá? Pra você, pelo você que é M, tem essa opção. Você que é G, eu pediria o M. Entendeu? Pra ficar mais certinho. A não ser que você queira que fique maior, né? Mais oversized e como ficou em mim. Eu não me importo. Eu gosto, né? Quem me acompanha sabe que eu adoro esses comprimentos, essas modelagens oversized. Mas se você gosta de uma coisa mais ajustada, você pegar um número menor desse, eu acho que vale bem a pena, tá? Ele é muito, muito gostoso. Ele é muito quentinho. And forrado por dentro, tá vendo? Ah, gente, ele é muito gostosinho. Sério, pro inverno isso daqui, chuchu. Essa daqui eu já tinha usado e ela ganhou meu coração porque ela é grandona, ela é gostosa, ela é macia e ela parece que eu tô assim, amarrada na minha coberta. Minha coberta, inclusive, é bem parecida com esse tecido aqui de fio. Ela esquenta muito, ela é super quentinha e muito gostosa. Ela só não é mais perfeita porque eu realmente achei ela bem grandona, tá vendo? Ó, essa daqui é o tamanho P. Se eu fechar ela, ó, se eu fechasse ela aqui no zíper, ela ia ficar enorme. Só por causa disso que eu não dou 10. Mas pra quem não liga, eu daria, vai ser um 9 de 10. Mas pra quem não liga de ficar nesse ângulo, ou se você é a partir do M, que aí se você é M, você pede P, se você é G, você pede M e por aí vai, é super rolo. No meu caso, como eu sou P, não tinha PP pra pedir. Apesar de que eu também não ia ter pedido, como eu falei, né? Mas tirando isso, eu amei ela. Uma outra peça que eu já usei também no look, vocês amaram! Eu também amei muito. Eu não sou muito das jaquetas puffers, eu não sei se vocês já repararam, apesar de estar bem alta. Mas essa daqui, eu não sei, ela me conquistou porque ela é um cropped, é um marrom, ela não parecia ser muito ampla e é exatamente isso, tá? Ela não dá tanto volume em que pese ser uma jaqueta puffer. Ela é cropped. Eu amei, né? Então, pra usar com as calças que eu tenho usado, inclusive calças mais amplas, saias, vestidos, eu acho que ela fica muito bom. Pra quem é baixinha, eu sou baixinha, eu compro a minha cropped, ele é maravilhoso, eu tenho 1,58m. Então, ajuda a alongar, a gente ganha pernas, né? Igual quando a gente coloca a cintura alta, a gente fica mais alongada. Eu adorei ele, ele tem capuz também. E pra quem quer a versão preta, né? Que seja mais básica pra vocês aí, se vocês não gostam do marrom, tem preto, tá? Então, eu acho que também é uma peça que vale super a pena investir, principalmente se você quer um puffer, mas você não quer algo muito grandão, como a gente tem visto nas festas de fashion aqui do Brasil, tá? Essa bomber cropped é um arraso, né? Ó, não falei que com o vestido fica muito legal? E se você acha que, tipo, o vestido no frio é ruim, gente, é só colocar uma leg e uma meia calça por baixo e sucesso, tá? Principalmente vestido longa, sem ninguém nem ver. E aí você consegue complementar com uma bomber, com uma jaqueta. Olha que lindo que fica. E olha como eu fico alongada, tá vendo? Justamente porque a bomber para na minha cintura. Eu ganho tudo isso daqui pra baixo de perna, tá? Ela veste super bem, a minha é tamanho P. E ó, fica certinho. E não fica gigantesco, sabe? Se é aquela bomber que você não quer ficar tão ampla, tão grande nessa parte superior, não quer trazer mais volume, essa bomber aqui, ela é perfeita. E não esqueçam que tem a preta também, se vocês não gostam de marrom, tá? É que eu prefiro, eu preferi no marrom, esses tons mais quentes. Essa aqui também, 10 de 10. Essa daqui foi uma outra jaqueta que eu peguei, que eu gostei bastante. Ela é mais uma jaqueta mesmo. Essa aqui eu ainda não usei, mas já quero super usar. Ela tem essa malhazinha aqui, assim, ó, canelada, tá vendo? E ela é um cinza, mas ela não chega a ser um cinza muito frio, né? Pra quem não sabe, eu sou uma cartela quente, eu sou uma primavera brilhante, por isso que eu fico nesses tons mais quentes. E o cinza, cinza mesmo, muito frio, tipo cimento, pra mim ele não funciona, não me valoriza. Esse cinza, você pode perceber que ele não chega a ser um cinza tão frio. Ele, eu diria que ele é um cinza bem neutro, tá? Ele não chega também a ser uma coisa quentinha, né? Porque o cinza mais quente, ele vai bem pra um begezinho, tá? Mas ele super rola, né, pra quem tem essa cartela quente e conseguir usar. E se você é fria também, super consegue usar. Eu amo cinza, então assim, gente, eu fico falando de cartela de cor e por ali vai, mas quem me conhece sabe que eu não ligo tanto assim. Então tem cores que eu gosto, cinza é um deles, eu adoro cinza, não está na minha cartela, e eu uso mesmo assim. Gostei muito dela, com uma calça jeans, uma camiseta branca, deve ficar mara. Essa jaquetinha, ela é uma bomber, né, que é diferente da puffer, né? A puffer, ela tem aqueles, apesar de que ela também, ela tem, mas é muito discreto, tá vendo? Ela tem uma marcaçãozinha aqui, eu tô vendo, ó, uma costurinha aqui, mas é muito, muito discreto. Ela é muito mais uma bomber, né, que é tipo uma jaqueta com um elástico aqui, e essa pegada mais esportiva mesmo, sabe? Eu gostei muito dela, eu não tinha nada parecido no meu guarda-roupa. Ela é exatamente igual, tá no site, inclusive todas as peças são exatamente igual que na verdade, tudo que eu vi de diferente foi só, me surpreendeu mais, porque a qualidade do material, da costura, tudo impecável, tecidos grossos, coisa boa, sabe? Eu fiquei realmente muito impressionada, tudo muito bom, então tudo superou muito as minhas expectativas, assim como essa daqui também. Eu não amo muito com essas caneladas, mas esse canelado, ele é um canelado mais sutil, e eu achei que ele ficou super bonito, principalmente nesse modelagem, principalmente nessa modelagem de jaqueta, que é uma bomber, eu gostei bastante. Mais uma peça que eu peguei com eles também foi esse blazer super unicórnio, marshmallow e por aí vai, coisa mais linda do universo. Eu adoro usar roupas coloridas, para quem sabe e para quem não sabe. Esse daqui não é exatamente o meu colorido, o meu é bem mais vibrante, mas é aquilo, né? A gente não usa só realmente que valoriza, a gente usa aquilo que a gente gosta, e eu fiquei apaixonada por esse blazer, e ele é as cores que eu amo, né? Que é da cartela de verão, para quem sabe as cartelas aí são tons mais pastel, uns tonzinhos mais claros. Eu amo isso daqui, ele era muito lindo, ele é muito lindo, eu não tinha como não pegar ele, ele está a coisa mais linda. Os botões aqui, ó, gente, está vendo o botão claro acompanhando o blazer, né? Nesse apegado meio de Madriperua, que também super funciona, ó, de longe está vendo como ele orna, eu adoro essa palavra, como ele combina com o blazer, né? Não chama atenção, não tira a atenção do blazer, está a coisa mais linda, and, fiquei bem impactada também, no mesmo esquema desse blazer aqui xadrez, um tecido grosso, sabe? Uma coisa boa, ele é forrado também, gente, é tipo, blazer assim que vale fácil, fácil, nas lojas que a gente vive aqui no Brasil, R$400, R$350, R$400, fácil, tá? É um acabamento impecável, olha as costuras aqui, ó, vocês conseguem perceber? Ó, tudo isso faz diferença, ó, tá vendo? No corpo vocês vão ver melhor, mas ó, costura retinha, com uma parte acinturada aqui, gente, ele está lindo, é uma coisa mais linda, eu estou doida para usar ele também. Para quem acha que é too much um blazer assim, gente, vocês podem fazer uma base neutra de branco e jeans, branco e preto, branco e preto não, porque eu acho que ele é mais clarinho, né, vai dar uma pesada, mas colocar uma camiseta branca, uma calça jeans, você joga com blazer e deixa ele brilhando, menina, ou você bota um vestido também, que eu adoro, enfim, blazer vai com tudo, né, eu fiz semana de looks especial com blazer e blazer vai com tudo, mas ele está muito especial. Assim, eu acho que ele está especial num nível que eu deixaria ele brilhar, então eu gosto muito dessa ideia aí, da camiseta branca e calça jeans, sabe? Ai, ele é lindo. Blazer unicórnio, ele é tamanho M, tá, mas eu achei que ele vestiu bem legal, ele era o tamanho, o menor tamanho que tinha, então talvez, eu acho que não tem um motivo, né, porque, ó, se eu fechar, ele vai ficar perfeito, né, se eu usar ele fechado, tipo, se eu quiser usar ele fechado, que nem eu usei, inclusive, o marrom, inclusive fica lindo assim, né, já amei muito, adoro quando fica só um pedacinho da saia do vestido aparecendo, e, ó, ele está certinho nas costas, tá, a cor dele, ai, que coisa mais linda, apelidei de blazer unicórnio, como vocês podem perceber, né, o caimento dele é maravilhoso. Ó, atrás, vou fechar aqui, ó, na frente para vocês verem como fica atrás, tá, e a cor dele é muito especial, tem outras cores também, tá, mas essa daqui realmente ela está muito especial. Esse daqui também, certamente, é um 10 de 10, amei, estava com medo do tamanho ficar grande, mas não ficou, ele ficou ótimo, tá, coisa mais linda, e super diferente, né, gente, adoro essas peças mais diferentes, e lá na Urbani que tem um monte. Eu peguei com ele também, essa jaqueta, porque a minha, eu tenho uma jaqueta preta e a minha já estava querendo morrer, né, ela já está, acho que nas últimas, provavelmente esse ano vai ser o último ano dela, então eu já quis pegar uma, achei ela maravilhosa, ela tem mais um, tem, acho que é um modelo mais simplesinho, inclusive de jaqueta, assim, né, de couro fake, de couro, de poliuretano, mas eu amo esse detalhe aqui, isso aqui me ganha, isso aqui me ganhou, inclusive a minha também tem esse detalhe, me ganhou demais. Eu adoro o estilo biker, em que pese ela ter esse zíper lateral, eu prefiro um zíper no meio, eu acho que ele é mais atemporal, eu acho que ele combina com mais coisas, mas de forma alguma o zíper lateral é ruim, pelo contrário, inclusive a minha beige, ela tem um zíper lateral e eu uso horrores, tá, é só uma preferência mesmo, mas o zíper no meio eu confesso que ele é um pouquinho difícil de encontrar, normalmente a biker mesmo, o biker mesmo, o modelo da biker original é esse zíper lateral, é exatamente assim, com o zíper lateral, com o zíper tipo no bolso, essa pegada bem motorcycle mesmo, sabe, ela é linda, maravilhosa, ela está meio amassada, vocês ignorem, porque assim, eu tirei agora, praticamente o pacote, então ela estava dobrada e tal, agora ela vai sair do pacote, vai para o armário, ela vai melhorar, né, só de ficar esticadinha assim, melhora, tá, mas eu amei, a qualidade é muito boa, muito boa mesmo, a gente vai acompanhar a cena desses capítulos aí, quanto tempo ela vai durar, mas poliuretano costuma durar pelo menos dois anos, um poliuretano vagabundo, tá, um melhorzinho dura uns três, até quatro anos dura legal, então a gente vai acompanhar aí durante um bom tempo, quem me acompanha aí uns três, quatro anos vai ver, quanto tempo essa belezinha aqui vai sobreviver, provavelmente vai ser a única preta que eu vou manter, tá, eu não tenho muitas peças pretas, eu gosto de usar mais roupas coloridas, ou quando eu ir para uma coisa neutra, eu prefiro ir para esses tons aqui, então eu não tenho muita coisa preta, então eu já tenho uma que está morrendo, essa daqui vai ser a segunda e é mais que o suficiente, então sempre que vocês verem, ou vai ser essa, ou vai ser a outra, se a outra não morrer, né, essa daqui vai durar mais tempo, com certeza. Essa daqui é a jaqueta, que era um look que eu tinha pensado em fazer, inclusive gostei muito, amo esse high-low, o vestido mais menininha, é o tipo, inclusive a única forma que eu consigo usar peças muito femininas, porque realmente muito romântico assim, só romântico, né, não tem a ver comigo, mas o high-low aqui de uma peça mais pesada como essa jaqueta, com a delicadeza do vestido, gosto demais, né, não só super rola, como gosto muito, me identifico muito. Ó, a jaqueta para vocês verem ela no corpo, serviu perfeitamente, ficou linda, né, ó, se eu fechar também, fechada, fica ótimo, ficou certinho para mim, tamanho P, tá, se eu quiser fazer assim, também super funciona, não usaria ela fechada, né, mas assim, tá, fica muito legal, mais do que aprovada, 10 de 10, com certeza. Agora, vamos mostrar os meus vestidos que podem ser, eu vou mostrar os dois juntos, porque aí vocês veem os dois juntos, tá, vestidos que podem fazer parte do meu ensaio de pre-wedding, gente, tô animadíssima, um é mais curtinho, em que pese, eu preciso dizer, em que pese que eu vislumbrei logo aqui, ó, um look com a jaqueta preta, fica um arraso, tá, deixa eu abrir ela aqui só para vocês verem, mas eu já vislumbro com uma meia calça, uma botinha, um cuturno, enfim, que seja, gente, eu já vislumbrei isso daqui, ó, que eu adoro essa pegada, delicada, né, tipo, é um high-low, tá, uma coisa mais delicada, mais menininha, com a jaqueta mais pesada, amo, amo, barra sou, inclusive, adoro, então também pensei nessa possibilidade, né, então, a gente nunca pode pensar que uma peça vai ser visto só para uma coisa, tá, galera, a gente não pode esquecer que o nosso armário, ele tem que ser o suficiente, inteligente o suficiente para a gente fazer muitas combinações, então, em que pese pensar em usar ele no pre-wedding, deixa eu mostrar ele agora sozinho, ó, ele é mais curtinho, tá, vocês vão ver como vai ficar no corpo, ele tem aqui esse halter neck que eu adoro, e ele veio também com esse detalhe aqui para marcar a cintura, vou experimentar sem marcar a cintura e marcando a cintura, eu acho que para a vibe que eu quero do meu pre-wedding, talvez sem marcar a cintura vai ser melhor, mas eu preciso experimentar que eu ainda não experimentei, vocês vão ver junto comigo que eu, que conclusão que eu vou chegar. Um vestidinho sem a faixa, o que eu achei uma graça, tá, o sem sutiã, ou no máximo você pode colocar um libezinho aqui para segurar, mas enfim, eu achei que está ótimo assim. Ele é um pouco transparente, tá, não sei se vocês conseguem ver a tatuagem, mas ele é um pouco transparente, ele tem um forro, mas é mais seguro uma calcinha sem costura e cor da pele. Vou colocar com a faixinha para vocês verem, eu gosto desse negócio fluido, né, sem a faixinha, tá, mas vou colocar a faixinha também, gosto também, gosto mais assim, tá, e aí dou, deixa eu ver se eu, acho que eu não corri certo isso aqui, ó, eu gosto dessa transpassada aqui na frente, e aí o laço fica atrás, eu gosto mais, inclusive acho que está assim, não, meu Deus, você não me falha a memória, ai, eu gostei, gente, não ficou lindo? Ó, eu amei, amei, vestidinho super aprovado. E o outro é este, que inclusive eu fiz algumas fotos lindas lá para o Instagram com esse vestido, ele é enorme, vocês vão ver melhor ele no corpo, e o acabamento é impecável, gente, tudo, tudo, eu não tenho o que falar. Oi! Eu não tenho o que falar, ó, vocês conseguem ver a costura, super bem feita, ó, ele até está passadinho, porque no caso eu fiz as fotos mesmo, né, eu gostei muito, e esse daqui também, ele tem uma vibe super legal e muito bonito, assim, para fazer as fotos que eu quero. Esse vestido eu já tinha experimentado ele, ele é a coisa mais linda, eu me senti uma princesa, por isso que ele está ganhando mais meu coração para fazer parte do meu crew wedding, eu achei ele lindo. Normalmente eu não quero parecer uma princesa, mas o meu crew wedding eu quero, né, então eu achei ele vestiu super bem. E uma coisa que para mim é maravilhoso, mas as altinhas talvez eu não gostar muito. Os longos da Urbanic são longos perfeitos para mim, só que eu tenho mais de 58, tá? Ele fica perfeito, não precisa fazer barra, não precisa fazer nada, eu tenho outros vestidos deles longos também e é a mesma coisa, o comprimento, tá? Então talvez as meninas mais altas vão se incomodar, talvez vai ficar um longuete, enfim, não vai ficar super longo, tá? Mas é algo para chamar a atenção. Mas para as bochinhas como eu, olha as costas, que lindo. Achei tão lindo as costas, né, esse detalhe, esse detalhe também aqui. Esse daqui eu acho que ele ganha, ele me faz me sentir mais princesa, mesmo ele não sendo tão acenturado como for, mas ele é, né? Ele só não marca tanto a cintura. E eu acho que eu gosto inclusive isso dele, porque ele tem outros pontos de delicadeza, como a manga bufante. E aí, gente, qual dos dois vocês acham que eu devo usar, tá? Amei os dois, tô super na dúvida, hein? Depois, me ajudem aqui embaixo, deixa aqui nos comentários qual deles vocês acham mais legal, que vocês acham que eu ia ficar mais com cara de noiva, sei lá. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Deixem aqui embaixo nos comentários o que que vocês acharam, que peça que chamou a atenção de vocês, quais que vocês já estão de olho e querem comprar. Não esqueçam de usar o meu código de desconto, Amanda2, vocês têm 20%, galera, não deixa de usar, porque faz diferença, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se você não deixou aquele like maroto no comecinho do vídeo. E até o próximo. Tchau!